Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos pra mais uma aulinha aqui no canal. Meus amores, preparei pra vocês, agora já estamos aí bem pertinho do carnaval, e eu quis trazer aqui pra vocês uma sugestão pra vocês estarem fazendo para as suas clientes, que é a nossa trama de pérolas color. Olhem só que linda que ela ficou. Eu fiz aqui com esse efeito diferente, ficou maravilhoso, e eu vou tá ensinando pra vocês o passo a passo dessa lindeza na nossa aula de hoje, tá? Ela é bem fácil de fazer, vocês só precisam ter bastante atenção aqui na hora das trocas das cores de pérolas, tá? Então, vou fazer com bastante calma pra que todos consigam fazer, tá bom? Não esquece já de deixar um joinha aqui no vídeo, compartilhar nos grupos que você participa, como o WhatsApp, o Facebook, pra que mais artesãs possam ter acesso ao conteúdo aqui do canal. E se você ainda não se inscreveu, já te inscreve ativando o sininho das notificações, pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Tá bom, meus amores? Vamos começar a nossa aulinha. Pra fazer a nossa trama, pessoal, vamos estar utilizando somente pérolas número oito, tá? Eu vou utilizar aqui na cor vermelha, este é um tom de laranja muito bonito, um rosa pink e o vermelho. Você pode escolher as cores que você quiser pra fazer essa traminha, tá? Escolha as suas cores e siga o passo a passo juntinho comigo. Meus amores, eu peguei aqui três metros de fio de nylon, tá? Eu vou estar utilizando aqui o 0,35, você pode utilizar o 0,40 também, tá? Vamos estar começando aqui, vocês acompanhem bem a sequência que eu vou estar colocando aqui na agulha, tá? Vamos começar com duas pérolas na cor rosa e duas na cor amarela. Essa será a nossa sequência da primeira cabecinha de Mickey. Vamos pegar a agulha e passar novamente por dentro destas quatro pérolas pra nós dar o nozinho inicial. Ela vai ficar assim, dupla, tá? Puxa o fio. E vamos dar aqui o nosso nozinho inicial. Primeiro nó, você faz um nozinho simples, tá? Faz assim. E depois, no segundo nó, você vai passar por dentro desta laçadinha por três vezes. Agora aqui, vamos puxar muito bem esse fio pra que o nó fique bem apertadinho. Feito isto, vou pegar a agulha. E aqui, pessoal, vocês precisam se atentar de onde nós iremos começar o trabalho, tá? Vamos passar, você precisa levar a agulha aqui, ó. Vamos começar a partir da pérola amarela. Então, você leva e já esconde esse nó. Vai ficar assim nesta posição, pessoal. Vai ficar duas rosas e duas amarelas e nós vamos começar a trabalhar na pérola amarela. Aqui, meus amores, vamos começar a trabalhar a nossa primeira carreira da nossa manta color. Aqui, eu vou segurar a minha cabecinha de Mickey nessa posição, tá? A carreirinha rosa, a carreirinha amarela. E o fio está saindo aqui do lado de baixo. E aqui, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Vamos colocar na agulha duas pérolas na cor laranja e uma pérola na cor amarela. Vocês sigam exatamente como eu estou fazendo aqui, mostrando a sequência pra vocês, tá? Pra poder ficar o efeito certinho da trama. Puxa aí o fio e vai ficar desta maneira. Observem que aqui as pérolas estão alinhadas cor a cor. Vamos trazer a agulha para a pérola da reta, que é a nossa pérola laranja. Eu vou mostrando pra vocês como é que ela vai ficando aqui, tá? É bem fácil da gente se perder aqui nas cores, mas se você se perder, é só você ir trocando a posição delas. Olhem só, carreira rosa, carreira amarela e carreira laranja. Agora aqui, vamos colocar duas na cor laranja e uma na cor vermelha, tá? Então, esta vai ser a sequência da próxima cabecinha de Mickey. Puxa o fio. O fio sai de um lado, você volta pelo sentido contrário. E os passarinhos estão bem felizes aqui cantando na minha janela, pessoal. Eu moro pra fora, tem muitas árvores, então, eles fazem as casinhas deles. Então, está ficando assim, tá? Agora, vamos dando sequência. Vou passar aqui pela pérola da lateral e trago aqui para a pérola do meio. Vai ficando assim. Agora aqui, nós vamos colocar uma pérola na cor laranja e duas pérolas na cor amarela. Tá? Vocês vão seguindo a sequência aí. Uma laranja e duas amarelas. O fio sai de um lado, volta pelo sentido contrário. Olhem só como é que vai ficando. Vamos trazer a agulha para cá. Agora, vamos colocar duas na cor rosa e uma na cor amarela. Esta sequência. O fio sai do lado de cima, então, volto pelo sentido contrário. Puxa aí o fio. E está ficando assim. Vamos trazer a agulha para esta pérola do meio. Sempre a pérola da reta, tá? Agora aqui, nós vamos colocar duas pérolas na cor rosa e uma pérola na cor amarela. O fio está saindo do lado de baixo, vem pelo lado de cima, ou seja, sentido contrário. Você vai puxando e vai ficando assim. Observem que já estamos invertendo aqui, tá? Então, no caso, nossa trama virá nesta forma e depois sobe novamente. Agora, vamos trazer a agulha para a pérola do meio novamente. Puxa o fio. E vamos colocar a próxima sequência. Agora aqui, eu vou colocar duas, uma pérola rosa e duas amarelas, tá? Venho aqui no trabalho e passo pelo sentido contrário. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que está ficando. Olhem só. Vamos trazer a agulha para a pérola da reta, que agora aqui é a pérola amarela. Vou puxar. Aqui, vou colocar duas laranjas e uma amarela. Venho no trabalho, sentido contrário e puxo. Vai ficar desta maneira. Olhem que as pérolas, elas sempre vão ficando em sequência, tá? As cores sempre vão ficando alinhadas. Vamos trazer agora aqui para a pérola da reta e vamos colocar a próxima sequência. Nossa próxima sequência será duas laranjas e uma vermelha, tá? Eu vou mostrando sempre assim, pessoal, pra facilitar, tá? Então, eu passo, faço a cabecinha de Mickey e venho mostrando a próxima sequência, tá? O jeito de fazer é sempre igual, sempre fazendo a cabecinha de Mickey. Eu vou mostrando as combinações que vocês deverão ir seguindo. Olhem só, está ficando assim. Vamos trazer o fio para cá, para a pérola do meio. Trouxe o fio para a pérola do meio e coloquei a próxima sequência, que será uma laranja e duas amarelas. Vem no trabalho, sentido contrário, e vamos fazer a próxima cabecinha de Mickey. Estamos chegando já na reta final aqui da primeira parte. Está ficando assim, desta maneira. Agora, vamos levar novamente aqui a agulha para a pérola do meio e fazer a última cabecinha de Mickey aqui. A próxima sequência serão duas rosas e uma amarela. Vem no trabalho, sentido contrário, e vamos fazer aqui a última cabecinha de Mickey e vamos ficar assim, pessoal. Desta maneira aqui. Olhem só. Tá? Agora, a gente vai formando o desenho na nossa próxima carreira. Finalizamos, então, aqui a primeira carreira, tá, pessoal? Essa é que nós estamos fazendo e essa é que está pronta aqui pra vocês entenderem o que que a gente está fazendo, tá? Então, aqui, chegamos aqui nessa última cabecinha de Mickey. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a trama e vamos virar, trazendo a agulha aqui pra esta pérola rosa da ponta. Que agora, nós vamos fazer a outra carreira. Então, nós vamos trabalhar em carreiras de vinda e de volta, tá? Por três vezes e depois iremos fazer a lateral. Então, agora aqui, nós vamos trabalhar a partir desta pérola rosa aqui, pessoal, tá? Esta daqui. Aqui, então, o fio está saindo do lado de cima, ou seja, aqui deste lado da pérola rosa. Então, vamos iniciar colocando duas pérolas amarelas e uma pérola na cor rosa. Esta sequência. Vem aqui no trabalho e volta pelo sentido contrário. Puxa o fio e vai ficando assim. Olhem só. Observem que as pérolas sempre elas vão seguir no mesmo alinhamento, certo? Vamos trazer agora a agulha pra cá, pra esta pérola, pra nós vir descendo e completando as cabecinhas de Mickey. Então, se o fio está aqui nesta pérola rosa, vamos vir com a agulha passando por dentro das pérolas. Aqui, eu passo por dentro dessa rosa e busco aqui a pérola da lateral pra nós começar a fechar as cabecinhas de Mickey aqui agora, tá? Vamos começar a fechar as cabecinhas de Mickey. Vamos colocar na agulha agora uma pérola amarela e uma pérola na cor rosa. Esta sequência. O fio está saindo aqui desta pérola amarela aqui da lateral. Então, eu vou completar a cabecinha de Mickey. Venho aqui por dentro dessa pérola rosa e volto por dentro da amarela pra fechar a cabecinha de Mickey. Olhem só. Está ficando assim. Passo aqui por dentro desta pérola. Segura sempre o seu trabalho firme e vamos passar aqui novamente por dentro dessa pérola da reta. Agora, aqui, nós vamos colocar a seguinte sequência. Vamos colocar duas pérolas na cor amarela e vamos fechar aqui a próxima cabecinha de Mickey. O fio sai desta aqui, viemos aqui pela lateral e voltamos por dentro dela unindo as duas partes. E vai ficar dessa maneira. Observem que já se formou aqui, pessoal. Olhem só. O nosso triângulo, certo? Agora, vamos trazer a agulha novamente aqui, ó. Passa por dentro dessa pérola do meio e busca a pérola da lateral. Vamos completar agora a nossa próxima cabecinha de Mickey, colocando a seguinte sequência de pérolas. Duas pérolas na cor rosa. Puxa o trabalho e fecha a próxima cabecinha de Mickey. Observem sempre o alinhamento das cores. Olhem só. Agora, aqui, vamos trazer para a pérola do meio esta pérola e vamos colocar aqui a próxima sequência. Próxima sequência, duas na cor amarela. Segura o trabalho e completa aqui. Já tem uma, duas, com mais duas, completa as quatro das cabecinhas de Mickey. E puxa o fio aqui. E puxa o fio. Está ficando desta maneira. Vamos descer. Novamente, passo aqui por dentro da pérola do meio e busco a pérolazinha da lateral. Vamos puxar. Vamos puxar. E agora, aqui, vamos colocar a nossa próxima sequência, que será uma pérola amarela e uma laranja. Venho no trabalho. Venho no trabalho e fecho. Olhem como é que está ficando. Trago aqui para a pérola amarela do meio. Puxo o fio e vamos colocar aqui, agora, uma pérola amarela e uma pérola na cor rosa. Venho no trabalho e fecho a próxima. Puxo sempre o fio bem firme para ficar bem justinho o seu trabalho. Olhem só como é que ela está ficando. Deixa eu mostrar aqui a que já está pronta. Olhem só. É só prestar bastante atenção na sequência das pérolas. Desce aqui pela lateral e vamos buscar essas duas pérolas para nós fechar a próxima cabecinha de Mickey. Aqui, nós vamos colocar uma amarela e uma rosa. Por quê? Para seguir o alinhamento. Observem aqui. Eu estou saindo da rosa, eu estou saindo da amarela e a próxima é a rosa. Então, eu fecho aqui, colocando a mesma sequência. Olhem como é que ficou. Agora, aqui, eu passo pela pérola do meio, que é a amarela. E agora, aqui, eu vou colocar para fechar aqui esse detalhe aqui, pessoal. Olhem só. Vamos fazer aqui este detalhe. Agora, eu vou colocar duas na cor amarela. Coloco duas na cor amarela e fecho. Ficou desta maneira aqui. Agora, nós vamos trabalhar pela última vez nesta carreira. A última pérola, nós não vamos trabalhar para dar este efeito aqui, tá? Então, vamos trabalhar somente até aqui, ó. Última, penúltima pérola. Na segunda carreira. E agora, aqui, para poder fechar esta parte, qual é a próxima sequência? É a rosa. Então, eu vou colocar duas rosas. E fecho aqui a cabecinha de Mickey. Olhem só. Sempre cuidando o alinhamento das pérolas. Estamos aqui, nesta carreira. Agora, vamos virar o trabalho. Olhem só. Estou trabalhando assim. Vou virar. Virar o trabalho. Vou virar esta aqui também, para vocês irem acompanhando o que eu estou fazendo. O fio está saindo desta pérola amarela. A primeira, não vamos trabalhar. Vamos vir aqui, nesta segunda pérola. Na cor amarela, para nós começar a terceira e última carreira aqui da nossa manta color. Então, eu venho com a agulha passando por dentro das pérolas. E trago aqui para a pérola amarela, para poder dar este efeito de degradê maravilhoso aqui na trama. Aqui, então, pessoal. Olhem só. Vamos trabalhar nesta pérola aqui, certo? Vamos iniciar aqui com três pérolas na cor rosa, para poder fechar aqui o nosso detalhe. O fio sai do lado de cima, volta pelo sentido contrário. Ficou assim. Olhem só. O desenho já se formou. Aqui. Agora, vamos para a próxima. Se o fio está saindo desta pérola amarela, preciso trazer aqui, né? Esta pérola rosa, para ir fechando agora a nossa última carreira. Passa aqui por dentro da pérola da lateral. E vamos buscar aqui, ó. Pérola do meio e pérola da lateral, da carreira anterior que nós fizemos. Olhem só. Agora, aqui, nós vamos colocar duas pérolas amarelas, tá? Por quê? Porque a nossa próxima carreirinha aqui é amarela. Venho e fecho a cabecinha de Mickey. Ficou assim. Trago a agulha pra cá, pra essa pérolazinha do meio. Agora, aqui, eu vou trabalhar com duas pérolas na cor laranja. O fio está aqui. Fecho a próxima cabecinha de Mickey. Puxa. E ficou desta maneira aqui. Vou trazer a agulha novamente pra cá. Olhem só. Aqui. Passo aqui por dentro da pérola do meio e busco aqui a pérola da lateral. Agora, aqui, nós vamos colocar uma pérola na cor laranja. E uma pérola na cor vermelha, tá? Porque nós vamos fazer este detalhezinho aqui. O fio está saindo desta pérola, então, vou fazer um círculo aqui, completando a cabecinha de Mickey. Olhem só. Passa pela pérola aqui do meio e vamos dando sequência. Agora, aqui, nós vamos colocar uma na cor laranja e uma na cor amarela. Por quê? Porque eu estou saindo aqui dessa pérola laranja e a minha próxima é amarela. Então, vamos colocar estas duas cores, laranja e amarelo, e fechar aqui a próxima carreira. Ficamos assim. Desce com a agulha e vamos aqui completar a próxima. É só vocês prestarem atenção nas cores, tá, pessoal? Uma rosa e uma amarela. Por quê? Porque a minha próxima carreira é rosa e a outra lá é amarela. Então, completa aqui. Olhem só como está ficando. Maravilhosa! Vamos trazer a agulha aqui pra pérola da ponta. E vamos completar aqui. Aqui, observem que nós vamos descer completando a carreira na cor rosa. Então, aqui, preciso colocar duas pérolas rosas. Deixa eu pegar aqui. Venho no trabalho, o fio está saindo deste lado. Então, eu vou completar aqui mais uma cabecinha de Mickey, fechando aqui minha carreira de cores rosa. E ficou desta maneira aqui. Agora, vamos colocar aqui as duas últimas na cor amarela. E vamos completar. Olhem só como é que ficou. Agora, nós vamos vir e fazer esta lateral aqui. É bem fácil de fazer, tá, pessoal? Vamos trazer a agulha. Observem, finalizamos o trabalho, correto? O fio ficou saindo aqui. Vamos trazer para esta pérola, que é a pérola que vai sair pra lateral. Agora, nós vamos trabalhar para cá, pra fazer a outra lateral da trama. Aqui é bem fácil. Vamos colocar na agulha. Vamos colocar aqui, então, duas pérolas na cor rosa e uma na cor laranja, tá? Esta sequência. O fio está saindo deste lado, nós vamos fechar aqui a cabecinha de Mickey. Você vai observar que elas sempre vão seguindo em alinhamento, tá? O fio está saindo desta pérola, trazemos para a pérola da reta. Sempre na pérola da reta. Agora aqui, é só vocês observarem, pessoal. Se eu estou saindo da pérola aqui na cor rosa, eu vou começar com a rosa e as duas próximas serão amarelas. Que é a cor que eu vou fazer a próxima cabecinha de Mickey. O fio sai do lado de cima, eu volto aqui pelo sentido contrário. E vai ficar assim, dessa maneira. Agora, vou trazer aqui pra pérola amarela. Passo pela pérola do lado. E aqui, pela pérola do meio. Agora aqui, nós vamos fazer a nossa próxima carreira, que será na cor laranja. Aqui, então, observem aqui. O fio ficou saindo aqui do lado de baixo. Então, eu vou começar com as duas laranjas. E vou colocar uma amarela, porque assim vai fechar o alinhamento. Puxo o fio e completa aqui a próxima carreira. Olhem só, está ficando assim. Vamos trazer a agulha novamente para a pérola da reta. Coloca aqui na pérola, passa por dentro da pérola laranja. E agora aqui, vamos completar. O fio está saindo agora do lado de cima. Então, eu vou começar com a laranja, pra poder seguir o alinhamento. E coloco duas rosas, que serão a próxima carreira. Puxo o fio e completo aqui a próxima cabecinha de Mickey. Ficou desta maneira. O fio está saindo da pérola laranja. Trago aqui pra pérola rosa. E vou fazer a próxima. Aqui é só vocês seguirem, tá, pessoal? Completando até dar o comprimento que vocês precisam, tá? Vamos colocar aqui duas amarelas. E uma rosa. O fio sai do lado de baixo. Eu completo aqui a minha próxima cabecinha de Mickey. Vamos dando sequência. Passa pela pérola amarela e traz aqui pra pérola da reta. Tá ficando assim, dessa maneira, pessoal. Agora aqui, o fio está saindo do lado de cima. Começo com a amarela e coloco duas laranjas. Venho aqui no trabalho e fecho mais uma cabecinha de Mickey. Sempre alinhadinha, todas as cores, pra ficar bem certinho aqui. Vou fazer mais duas cabecinhas de Mickey. Então, trago aqui pra minha pérola laranja. A próxima carreira é na cor rosa, tá? Então, vamos colocar aqui duas pérolas rosa e uma pérola laranja. Duas rosas e uma laranja. Ajusta bem firme o trabalho e completa. Ficou assim. Agora aqui, vou fazer a última cabecinha de Mickey. Mas você vai medindo na correia do seu chinelo pra ver se você vai precisar fazer mais ou menos, tá, pessoal? Isso é ajustável. Agora aqui, vou colocar uma pérola na cor rosa. E duas na cor amarela. Puxa o fio e completa aqui a última cabecinha de Mickey. E ficou assim a nossa trama color. Olhem só que linda, maravilhosa que ela ficou. Toda colorida. Você pode colocar num chinelo rosa, num chinelo laranja, num chinelo amarelo. Vai ficar maravilhoso. Você pode diversificar. Coloca num amarelo, coloca num rosa. Você pode trocar as cores das pérolas também pra fazer em outras cores. Aqui, digamos, como esse detalhe principal. Você pode inverter as cores e usar a criatividade de vocês, tá? Agora aqui, pessoal, um detalhe bem importante. Aqui, ficamos com as cabecinhas de Mickey soltas, tá? Porque aqui foi onde fez esse degradê. A gente precisa estar unindo elas. Então, o que que a gente vai fazer? Pegamos bastante fio, justamente pra sobrar. Agora, nós vamos voltar aqui, pessoal. Reforçando o nosso trabalho. Contornando por dentro de todas essas cabecinhas de Mickey. Até chegar lá na ponta pra nós unir aquelas laterais. Pra nós unir essas cabecinhas de Mickey. Então, o que que você vai fazer? Pega a agulha e volta. Volta contornando todo o seu trabalho até chegar lá. Tá? Assim, nós vamos reforçar a trama. E vamos estar concluindo lá com a união das três carreiras que nós fizemos, tá? Eu vou vir contornando por dentro de toda essa primeira carreira e volto quando chegar aqui. Então, meus amores, eu saí daqui com a agulha, contornei por dentro de toda essa primeira carreira. E trouxe a agulha aqui. Pra primeira cabecinha de Mickey que fizemos. Agora aqui, eu vou fazer o seguinte, olhem só. Vou passar por aqui e eu vou subir aqui por dentro dessas três cabecinhas de Mickey. Olhem só. É só você vir aqui e passar por dentro das pérolas rosas, alinhando elas e unindo. Ó, só você subir. O fio vai ficar ali dentro. Ó. É só vocês subirem por dentro de todas as pérolas rosas que você vai estar unindo elas. Agora aqui, a gente pode vir e arrematar o fio. Como é que a gente vai fazer? Vou passar aqui por dentro de algumas pérolas e vou arrematar o fio aqui, pessoal. Olhem só. Eu sempre arremato o meu fio, pessoal, na união de duas cabecinhas de Mickey, tá? Porque dessa maneira o fio vai ficar travado dentro da pérola. Então, eu venho com a agulha de cima pra baixo e de baixo pra cima. Por dentro de duas cabecinhas de Mickey. Vai ficar uma laçadinha, você vem e passa por dentro dessa laçada por três vezes. Passou por três vezes, puxa bem firme e vai ficar o nozinho ali. Você passa por dentro da pérola e esconde esse nó. Você passa por dentro da pérola escondendo o nó e passa por dentro de mais algumas pérolas e repete o procedimento, ó. Desce e sobe. Vai ficar laçadinha e você passa por dentro dela por três vezes. Puxa bem firme e esconde o nozinho. Feito isso, já ficou bem reforçado o nosso trabalho. E ficou prontinha a nossa trama de pérolas color. Maravilhosa! E na próxima videoaula, se vocês quiserem, eu trago a costura, tá? Mas deixem aqui nos comentários, se tiver interesse, eu trago a gravação pra vocês. Do contrário, aí vocês façam a costura conforme vocês preferirem, tá, meus amores? Mas eu quero que vocês me peçam, se vocês tiverem interesse. Deixem aqui nos comentários, que se vocês quiserem, eu vou atender o pedido de vocês, tá bom? Beijinhos de luz e até o próximo passo a passo.